Tá dando soco na tua puta, eu te chamo de face Sua maldita Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Cê macetada, ela ama o barulho